O portal Facop contratou novos estagiários de jornalismo. Quantos são esses alunos? São três alunos do quinto termo da manhã e da noite. O que eles irão fazer? Eles vão abastecer todo o conteúdo noticioso, vão abastecer os trabalhos acadêmicos, as peças práticas e também teóricas de TCC, as vagas de estágio que existem no mercado de jornalismo e publicidade, além da agenda cultural. Quando eles começam? Eles começam na semana de provas e devem continuar até o final deste semestre. Obrigada. O portal Facop será lançado na semana de comunicação. Camila Monteiro para o Notícia em Ação. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.